Fala galera, o que que fala? É o Gamer Online Batata E dessa vez trazendo um vídeo, um vídeo de um assunto muito sério Trollagem E aí galera, já sabe que vai dar ruim né? E a trollagem de hoje, eu vou trollar Matheus Jogando algum jogo da postola Eu sei que parece, nossa uma trollagem muito boa Mas Matheus vai ficar danadaço comigo Porque naquele vídeo que eu fiz, jogando sim Matheus Caraca, ele ficou retado comigo Então esse vídeo vai ser basicamente isso Continuando o vídeo de trollando Matheus E depois eu vou cortar pra imagem de Matheus Pra vocês verem como vai ser a reação dele Então, bora lá Aqui na Apple Store, o primeiro jogo que aparecer Eu vou clicar pra baixar Wait a minute Quer dizer, espere um minuto Vamos aqui em jogos Tandam, tandam Bacon Escape Esse vai ser o jogo Ô beleza Bora baixar aqui Esse jogo Enquanto baixa Vou pedir pra você se inscrever no canal Que a gente precisa muito Então, bora esperar baixar Esse jogo é bom, Pedro? Vou resumir pra vocês Isso é resumir pra vocês? Você basicamente tem que apertar Pra desativar as magias É mais ou menos isso É visual que você tem que caçar o porco Alguma coisa do tipo Mas que jogo mais ruim É o jogo mais bosta Que eu joguei na minha vida Nossa Eu não me contentei Em fazer lá o que eu fiz Mas eu me joguei um pouco mais Pensando que tava gravando Eu sou um gênio Olha galera Olha Eita Estrelinha Oxi Olha E aonde você renasce? No lugar que você parou Onde mais? Caramba Vou renascer Uhul É só assim Não tá nem aí pra vida Oxi Gente É tipo FightBurn Jogo mais merda do mundo Yeah Eu sou um ótimo jogador Desse joguinho E basicamente Tem que Uau Uma larva Não sei nem o que é isso Mas tudo bem Jogo mal de criancinha Basicamente Essa nave caiu aqui Oxi Matei a larva Matei a larva Olha Driftball Não Eita 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 Minhas maçãs Vou estompar Tudo aqui mesmo Sou um gênio Se você jogar Nesse jogo Me diz aí Pra que Diabos Serve Essa Essa maçã É só pra você Recuperar A vida Mesmo Oxi 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 Um bocado De drift Boladão Essa largata É a bichona Mesmo Olha Olha Eu Ai Tá Então galera Esse vídeo Vai ficar por aqui Que eu tô sem maçã Então valeu Falou Ei E